Ah filhão! E ali, você tá dormindo aí? Tá dormindo? Curtindo o solzinho, pra da tartaruga... Beleza! É filhote? Tá gelada! Tem mais uma na água lá galera! Ai que luxo! Outra foi deitar, ó! Tá dormindo aí ó! Tá dançando aí cara? Tá pelo mioca lá! Deixa o vento ali, vai dormir! Ó o ventinho, ó o ventinho galera! Ó o ventinho! Aí filho, ventinho! É, bom vento chato hein! Mas tá pertinho aqui é tranquilo! Tá pertinho! Agora estamos aqui ó, na Praia do Centro, do lado meio. Do lado do Yat Kuro. Meu nome é Nicol. Nicolás! Meu nome é Nicol, meu tio. Nicolá! Meu nome é Nicol. Obrigado.